Uma pessoa foi presa, suspeita de ser dona desse material, uma tonelada e meia de agrotóxicos. Aqui ao meu lado, Danilo Matos, delegado. Danilo, boa tarde. Conta pra gente como que a polícia chegou até esse material. Boa tarde, boa tarde a todos. Foram dadas as continuidades, as investigações que começaram na quarta-feira, onde também foi presa uma pessoa, primeira etapa. E com o aprofundamento das investigações, a gente conseguiu identificar outro local, em Morrinhos, Goiás, em que havia, num estabelecimento presarial, também um armazenamento em condições ilegais de agrotóxicos. E na oportunidade foi lá encontrada aproximadamente uma carga de uma tonelada e meia e foi presa uma pessoa em flagrante. E como que estava o espaço lá? Lá funcionava como uma espécie de laboratório também? Neste local foram encontrados só o armazenamento dos agrotóxicos mesmo. Lá não foram encontrados rotos ou outros maquinários que indicassem que lá existisse a manipulação. Então, aparentemente, só o local que havia só armazenagem. Uma pessoa foi presa. O que ela alegou? Uma pessoa em flagrante foi presa e valeu-se do direito de permanecer em silêncio. Detalhe que chama a atenção é que, nas últimas semanas e até mesmo nos últimos meses, a polícia tem realizado várias operações apreendendo esse tipo de material. Na semana passada, inclusive, uma grande apreensão. O que o senhor acha que tem tido tanto esse tipo de ocorrência aqui no Estado? Realmente, pela demanda que tenha se mostrado, o número é crescente, o que mostra que o pessoal tem se utilizado de Goiás para fazer a venda e, provavelmente, produtores acabam adquirindo esse material, muitas vezes acreditando que se trata de um produto verdadeiro, um produto original vendido por alguma empresa de renome, mas que, muitas vezes, acabam não adotar uma medida de prevenção e acabam adquirindo esses produtos fora do mercado. Por isso, a importância de sempre buscar representantes comerciais vinculados a empresas conhecidos no mercado para que sejam adquiridos produtos de qualidade. Esses produtos ainda serão periciados para saber qual o tipo de substância ali, mas o produtor, na hora que compra esse produto, ele não sabe o que tem ali e pode, inclusive, prejudicar a plantação. Com certeza, até porque, sendo um produto que não tem a eficiência esperada, a produção vai acabar sendo menor. Pode existir também danos ao próprio meio ambiente, como ao consumidor que venha consumir futuramente o produto, a plantação em que houve a utilização desse produto legal. Nas últimas duas semanas, quase 10 toneladas. Estamos chegando a 7 toneladas, aproximadamente. Muita coisa. Com certeza, uma quantidade bem expressiva. É importante também o apoio da população, né? Quando a pessoa desconfiar da procedência de algum produto, pode procurar polícia, fazer uma denúncia. Com certeza. A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais está aberta. Qualquer notícia, qualquer informação que a população tenha, pode nos informar que vai ser averiguado. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Volto com você, Marcelo. Eu queria saber do delegado sobre a pena para quem comete esse tipo de crime. Porque está colocando a saúde da população em risco, né? Existe um agravamento por estar envolvendo aí questão sanitária mesmo. Quem consome um produto com agrotóxico falsificado, agrotóxico ilegal, pode ter consequências graves aí à saúde. Vou repassar a pergunta para ele aqui, Marcelo. O Marcelo está ressaltando lá no estúdio a questão da procedência desse produto, né? Que não se sabe exatamente o que é e pode, inclusive, fazer mal ao consumidor final, né? Do produto. Existe um agravamento na pena? Qual que é a pena para essas pessoas que falsificam esse tipo de produto? O crime em questão, que incorreu até a pessoa que foi presa em flagrante, é um crime previsto na lei de crimes ambientais. Pena de quatro anos, de até quatro anos, de um a quatro anos. A depender da situação e, eventualmente, até agravamentos que, porventura, ocorrensem, por exemplo, a ingestão por alguém que viesse até alguma lesão ou, eventualmente, falecer pela nocividade do produto, aí poderia acabar incorrendo em outros crimes. Tá certo. Portanto, Marcelo, essas pessoas que falsificam esse tipo de produto, inclusive vendem também, podem, sim, serem responsabilizadas, viu?